MÚSICA MÚSICA O que você quer? O que você quer? Não, não. Você quer que você tenha com o diabo e o salvo no bala da sua casa. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Do County Toquinho Quando eu já te ensai Vamos chegar à casa Onde o chão de v purposes Não há muitos de vocês Mas eu nunca atingi Porque eu já não atingi Nós temos o quê? Quando eu já não Study Porque ela ainda não atingiu Canal Wellington Cris, o canal da mídia. 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 Agora, se eu fazer, é sim, é sim, muito velhinho Vai, 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 vai É sim, é sim, muito velhinho Ele está muito velhinho E agora, é sim, é sim, muito velhinho O merda do velho Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí,rade Mucheo. Oh, are you in my children's life? Vamos lá. Telling your friends that you're pregnant. Tocando, alohaia. And you're gonna have a little baby. Quando ela me escuta, quando ela me escuta, eu fico assim, quando ela me escuta. Aí, eu sou uma dananhada de zumbia. Alohaia, 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 alohaia. Fala que eu não sei. Alohaia, alohaia. Alohaia, alohaia. Pode ir dançar. Alohaia, alohaia. 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 Um, dois, dois Um, dois Um, dois Um, dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.